Se o piso não pagar, a enfermagem vai parar! Em todo o país, profissionais da enfermagem estão realizando neste dia 21 de setembro uma manifestação para reivindicar o piso salarial da categoria. Benefício já adquirido pela classe, suspenso através de liminar pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Os manifestantes realizaram atos de protestos em frente a unidades de saúde. A paralisação é nacional da enfermagem, a reivindicação é pelo piso nacional da enfermagem. A gente está reivindicando o nosso piso para o técnico, para o enfermeiro. Também a nossa carga horária de 30 horas, que é uma reivindicação que a gente vem lutando há anos e já está passando a hora de a gente conseguir essa qualidade de vida e de trabalho, que já passou do prazo, de a gente ter essa condição de serviço. Apesar dessa manifestação, dessa paralisação, o atendimento aqui na UPA, como que está sendo? Hoje, como a gente está em greve, é uma situação de greve, os atendimentos de urgência e emergência continuarão sendo atendidos, não deixam os pacientes que precisam realmente ser atendidos, não deixam de ser atendidos hoje. Porém, pacientes que podem ser atendidos em outro momento, vão ser referenciados para outras unidades. Firmagem unida, jamais será vencida! Firmagem unida, jamais será vencida! Firmagem na rua, Barrosa culpa é sua! Firmagem na rua, Barrosa culpa é sua! Trabalho aqui no Hospital Regional de Porto. A nossa reivindicação hoje é para o nosso movimento piso salarial, que já foi aprovado pelo Senado, para todas as comissões, e foi barrada pelo ministro Barroso. E aí, no caso, vocês estão fazendo essa paralisação, mas está sendo afetado o atendimento aqui no hospital? Não, não está sendo afetado. Tem um contingente necessário para atender às urgências e emergências. E aí, quais são os próximos passos depois dessa manifestação em você? Não, a gente vai ver o que vai acontecer a partir de hoje, dessa paralisação de 24 horas, e vamos ver os comandos de greve, como é que vai ficar a partir dessas 24 horas. Sem a enfermagem não tem saúde, sem o profissional de saúde no hospital não tem atendimento, porque o médico, ele faz o atendimento, só que quem cuida do paciente, quem recebe o paciente, 24 horas por dia, quem sabe da vida do paciente. Aqui nós somos psicólogos, somos psiquiatras, somos as pessoas que dão a comida, nós fazemos todo o trabalho aqui na enfermagem. Então, sem enfermagem não tem saúde em hospital nenhum. Então, enfermagem unida jamais será vencida. E nós contamos com as autoridades com o piso salarial, pois sem o piso não há enfermagem. Sem piso, sem enfermagem!